Olá pessoal! Olá, tudo bem? Começa mais um quadro fitness e saúde com as aulas de fácil acesso para você aí na sua casa. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sua força muscular e o aeróbico também, tá bom? E hoje vai ser com flanela. Uau! Todo mundo tem flanela em casa, né? Sim, sim. Quero ver vocês aí, hein? Vem praticar com a gente. Vamos lá? Hoje nós vamos começar com o exercício Coringa, que é uma prancha com corrida, tá? Vocês vão precisar de um chão liso e de duas flanelas. Vamos lá? Esse exercício vai ser repetido. Pode começar, Adri. Isso, no intervalo de todas as séries dos exercícios. Então, não vão ter descanso. Vamos fazer esse exercício Coringa, tá? Bora acelerar esse cardio aí? Nosso primeiro exercício, nós vamos fazer ponte unilateral. Eleva os quadris e vamos alternar as pernas, uma depois a outra. Isso mesmo. Eleva bem o quadril, o máximo que você conseguir aí na sua casa. Isso mesmo. Vamos trabalhar glúteos e posteriores de coxa. Esse exercício faremos três séries de 12 repetições. E, no intervalo, o exercício Coringa. Agora, esse segundo exercício, ele vai ser o afundo com equilíbrio, tá? Cuidado com a flanela. Isso. A gente vai fazer o movimento unilateral. Lado direito, lado esquerdo. Ok? E, no intervalo desse exercício, faremos o 30 segundos Coringa, tá? Lembrem do Coringa, pra aumentar essa queima calórica. Tá bom? Isso. Inspira embaixo, solta o ar em cima, trabalhando toda a região de membros inferiores. Cuidado com o movimento e com os joelhos aí na casa. Nosso terceiro exercício, será flexão unilateral. Vamos trabalhar os braços. Vamos lá, Adri? Mãos na flanela. Vamos descer até onde você conseguir voltar, tá bom? Cuidado com a sua lombar, pra não machucar. Contrai bem o seu glúteo, bem o seu abdômen. E vai lá na frente. Vamos trabalhar ombros, peitorais. Faremos agora três séries de 12. E, terminando com o exercício Coringa no intervalo. Nesse quarto exercício, será o deslizamento lateral, pessoal. Olha que exercício bacana pra você aí de casa. Isso. Aumenta bem essa intensidade, contrai esse abdômen. Vamos acelerar, Adri? Isso. Cuidado com o equilíbrio aí pra vocês, tudo bem? Três séries de 12 repetições e com o intervalo do Coringa. Que pena que nossa aula acabou. Mas nada impede que você aí de casa continue praticando os exercícios com a gente. Se você perdeu essa ou alguma outra matéria, acesse nosso site, Facebook ou canal do YouTube. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho